Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje é sobre o cartão Condor. O cartão de crédito da rede Condor é uma opção interessante para aqueles que compram com frequência na mesma. Isso porque ele oferece descontos e condições especiais de pagamentos aos seus clientes. Sendo assim, é possível estender a fatura em até 45 dias. Solicite limite adicional e também use freio de saque ou empréstimo pessoal. O cartão Condor é o resultado da parceria da rede de supermercados e postos de gasolina com o banco Cetelém. O banco faz parte do BNP Parribas, uma das maiores instituições financeiras de todo o mundo, presente em mais de 70 países. Já Condor é a maior rede de supermercados do estado do Paraná e também administra uma rede de postos de gasolina. Se você está pensando em adquirir o cartão de crédito Condor, é importante conhecer quais as suas características para tomar a melhor decisão financeira. Pensando nisso, preparamos uma avaliação completa para te ajudar. Continue assistindo esse vídeo e saiba tudo sobre o cartão Condor. Mas antes de continuar, aproveite esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. E então gente, o cartão Condor funciona concedendo crédito e condições de pagamentos especiais para compras realizadas na rede. Uma dessas condições é o prazo de pagamento das faturas do cartão, que pode chegar até 45 dias. Além disso, as opções de parcelamento para os proprietários de um cartão Condor também são especiais. No geral, ele funciona como um cartão de crédito comum e pode ser emitido na bandeira Visa, Mastercard ou Elo, de acordo com a preferência do usuário. Por fim, sua cobertura se atende em todo o território nacional e em rede abrigadas pela bandeira correspondente. Ou seja, você pode usar esse cartão não só na loja Condor, mas também em qualquer loja que aceite a bandeira do seu cartão de crédito. O cartão de crédito Condor foi criado e pensado para oferecer boas condições de pagamento para os clientes das lojas e postos de gasolina Condor. Assim, aqueles que possuem o plástico podem aproveitar descontos especiais e mercadorias selecionadas, principalmente nos supermercados Condor. Ademais, o Banco Cetelém, que é responsável pela emissão do cartão, possui parcerias com diversas lojas que podem dar até 75% de desconto para os usuários. Alguns nomes bastante conhecidos estão entre os estabelecimentos parceiros como Centauro, Vivara, Cinemark, Casas Bahia, Dafit e muitas outras. Se você deseja conferir com maiores detalhes quais são os parceiros do Banco Cetelém e onde poderá economizar utilizando seu cartão Condor, basta acessar o site e checar as promoções e ofertas ativas. O cartão Condor não possui um programa de pontos próprio nem cashback para compras realizadas com ele. Esse pode ser considerado um ponto desagradável para os que buscam benefícios mais exclusivos em um cartão de crédito. E se for esse seu caso, vale a pena conferir outras opções com cashback ou até mesmo para acumular milhas. Por outro lado, é possível participar do programa de pontos oferecidos pela bandeira disponível na emissão do cartão Condor. Esses são alguns casos, como o Macecal de Supreenda, Vadivisa ou Eloflex. Para participar, basta conferir qual seu cartão se enquadra, acessar o site correspondente e se cadastrar. Com ele, será possível trocar pontos por produtos ou descontos exclusivos em parceiros. Mas qual o limite do cartão Condor? Então, gente, se você está buscando saber qual o limite do cartão Condor, saiba que não existe um valor padronizado para os clientes. Isso porque, como a maioria dos cartões, é realizado uma análise de crédito individual para cada perfil do consumidor. Entretanto, existe um limite adicional do cartão Condor, que serve exclusivamente para compras realizadas na rede de lojas da marca. Sendo assim, é possível parcerar da forma como preferir com esse adicional. O cartão de crédito Condor conta com alguns benefícios, como por exemplo, ele tem aplicativo, tem cobertura nacional apenas, não tem cobertura internacional, só dá para usá-lo no Brasil. Tem contactless, que é pagamento por aproximação, tem até 45 dias para pagar a fatura, limite adicional para compras na rede Condor. Condor tem bandeiras Elisa, Mastercard e Elo. Estão disponíveis essas três bandeiras na hora de você pedir o cartão, tá bom? Descontos especiais na rede Condor e parceiros Cetelém e participação no programa de pontos da bandeira. Os pontos positivos do cartão são os seguintes, né gente? No geral, o cartão oferece descontos interessantes para os que compram frequentemente na rede Condor. Além disso, a possibilidade de escolher entre as três principais bandeiras do país aumenta o poder do usuário. E os pontos negativos e as desvantagens, vale a pena destacar que ele tem cobrança de anuidade, tem exigência de comprovação de renda mínima e não oferece milhas ou cashback. Agora vamos ver quais são as principais tarifas do cartão. Então, o cartão Condor possui tarifas que são estabelecidas pelo emissor, no caso Cetelém, que são eles, tá? A anuidade do cartão custa R$119,88, parcelado em 12x de R$9,99, uma anuidade bem cara para um cartão de variante nacional, né gente? Segundo a vida do cartão, custa R$22,00. Parcelamento de fatura, 5,7% ao mês. Juros rotativos, 19,6% ao mês. Saques no crédito, R$3,90 para saques à vista e R$22,90 para saques parcelados, tá? A avaliação emergencial do limite custa R$22,00 por pedido. E depois de observar tudo isso, podemos ver se o cartão Condor vale a pena. Então, o cartão Condor é um produto pensado para satisfazer as necessidades dos clientes da rede e dos supermercados paranaenses. Para isso, ele oferece uma anuidade baixa, limite especial para compras das lojas na rede e descontos exclusivos para clientes com cartão. Nesses casos, podemos concluir que o cartão Condor é bom e pode valer a pena para os que compram com frequência em sua rede. Além disso, por causa de parcerias feitas pelo banco emissor com outras empresas, ainda é possível aproveitar descontos em produtos e serviços de outras grandes lojas. Esse desconto pode chegar até 75% em algumas mercadorias em relação de parceiros com economos importantes do varejo do Brasil. Por outro lado, se você não é um usuário frequente da rede Condor, o cartão poderá não valer a pena. Isso porque ele não oferece nenhum benefício exclusivo. Enfim, antes de solicitar, vale repensar se as vantagens, contras e as desvantagens irão compensar para a sua vida financeira. Para quem tem interesse em saber mais sobre esse cartão, aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, pedir o seu tranquilamente, ok? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.